Sejam todos bem-vindos ao programa Maramira, na edição de sexta-feira Estivemos na segunda Estivemos na terça Estivemos na quarta Estivemos na quinta E estamos com o pé No final de semana Último dia do mês de janeiro de 2020 E o último dia da semana Não, o último dia é amanhã, sábado, né? Geralmente... Mas não é sábado, pessoal O dia útil Vamos falar dia útil bancário, pronto Pronto, fechou Do mês e da semana Foi bom janeiro pra você, meu irmão? Ótimo, foi ótimo Só o retorno aqui já pra você Na verdade, infelizmente Não posso dizer que foi completo Porque ainda tem a situação do meu pai Mas a fé aqui continua firme e forte Então tenho certeza, sim, que vai dar tudo certo Muito bom dia, Manaus Bom dia, Amazonas Já estamos no ar Eu e meu amigo Valdir Rocha Pra mais um programa da Miriam Eu quero convidar você A ficar até o fim do programa Que encerra às 11h em ponto Tem muita informação Tem muita informação e é agora O que nós vamos fazer é o quê? Informar você, trazer as notícias de segurança pública Que acontece aqui em Manaus E também no estado do Amazonas 9931766649 é o nosso WhatsApp Manda foto pra cá Manda vídeo Só não vale mandar luz Tá certo? Luiz, eu tô com saudade Porque eu não tenho Eu não tenho recebido ligações aí Fazendo aquelas denúncias Aquelas reclamações Tô aguardando a sua ligação Quero falar contigo aqui ao vivo Fala o que você quiser Número esse aqui, ó 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Você liga pra cá Fala ao vivo com a gente E mete a bronca na tela da TV em Tempo Vamos de informação, Valdir? Vamos de informação Olha só O Ministério da Justiça lançou uma lista Dos criminosos mais procurados do Brasil E a maioria também está aqui no estado do Amazonas Larissa Neves, diretamente de Brasília Para a tela do Namira Juvenal Laurindo ou Carcará O criminoso que atua na região norte, nordeste e sudeste Está na lista disponibilizada no site do Ministério da Justiça No total, 26 bandidos fazem parte do levantamento E também tem nomes como Davi Marques Suspeito de diversos roubos pelo Brasil E Luciano Castro, acusado de lavagem de dinheiro Trata-se de uma plataforma Como bem já explanado pelo senhor ministro No sentido de divulgar Criminosos de alta periculosidade Onde a prisão é considerada estratégica Para o enfrentamento das organizações criminosas do nosso país Os criminosos são considerados os mais perigosos do país Estão ligados a organizações criminosas O governo federal espera que com a divulgação Eles sejam capturados o mais rápido possível Estão indivíduos extremamente perigosos Todos eles com mandados de prisão Seja decorrente de condenações Seja decorrente de prisões cautelares Alguns deles, inclusive, não se exclui a possibilidade É muito difícil Poder afirmar isso com precisão Que estejam foragidos no exterior Inclusive, eventualmente, até no Paraguai E a divulgação dessa lista Tem a virtude de facilitar Que esses indivíduos sejam encontrados Que os mandados de prisão sejam cumpridos E que eles sejam levados às coisas de justiça Para julgamento Ou para que as condenações já exaradas sejam cumpridas E que eles possam responder aos seus crimes A lista é abastecida com informações Repassadas pelos estados A ideia é que ela tenha no máximo 30 nomes Eles foram escolhidos com base em 11 critérios Entre os quais estão a atuação interestadual e transnacional A rede de relacionamento e a capacidade financeira A população do Amazonas vai poder fazer denúncias pelo 181 Não é preciso se identificar O Estado já viveu diversas rebeliões Que foram orquestradas por organizações criminosas No dia 1º de janeiro de 2017 O Compage foi tomado pelo que seria o início De uma onda de massacres em presídios pelo país Só aqui, o total de vítimas chegou a 56 No ano passado, as mortes foram no Compage E em outras duas penitenciárias próximas Mais 55 detentos morreram A maioria asfixiado ou golpeado por objetos perfurantes Tudo orquestrado por pessoas como essas que vocês viram aqui na tela Tá certo? Olha aí Passa pra mim de um por um aí, Gisele Por favor Esse daí é o Carcará Ou Carca, Juvenal Laurindo Minha gente, como você viu aí na matéria Olha só o tamanho da lista de criminosos que estão foragidos aqui no Brasil Ah, mas esse daí, deixa eu te contar Esses aqui não são aqueles criminosos que vão bater carteira na rua, não Não são criminosos que entram na sua casa pra roubar um celular, não Esses aqui só roubam de milhões e milhões de reais Esses aqui são os famosos cabeças São os bandidos mais perigosos do Brasil Por isso a importância, a participação de você que está aí em casa Se você tiver qualquer informação que possa ajudar a encontrar qualquer um Não só aqueles que atuaram aqui no Amazonas Qualquer um Você pode ligar para o 181 Que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado e do Amazonas Não precisa nem dizer quem você é Só passa a denúncia, tá certo? Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Precisamos da ajuda de vocês Precisamos, tá certo? Precisamos da sua ajuda Precisamos da sua ajuda Tá certo então? E olha só, deixa eu dizer uma coisa Nós estamos passando por um momento delicado na nossa segurança pública Tá certo? Não só aqui no Estado do Amazonas, como em todo o Brasil Por isso a importância e a necessidade dessa lista aqui Tá certo? Ser feita, ser realizada e ser compartilhada É por isso Tá certo? É por isso Agora deixa eu dizer uma coisa pra você Não tente, não tente prender isso, meu diretor Ah, sim Não tente fazer nada a não ser denúncia A não ser denúncia Informe a polícia, tá certo? Informe a polícia Entre em contato Mas não tente, minha gente Não tente fazer qualquer coisa Porque eles são perigosos Tá certo? E matam, meu amigo Como se fosse qualquer um bicho Então, meu amigo É preciso, é necessário você Compartilhar e entrar nisso aí Tá certo? Pra que a gente possa denunciar E não só denunciar Buscar meios pra que esses camaradas sejam presos Valdir! Tá complicado Pra chegar ao nível de colocar uma lista dessa aí É porque não tá fácil Pra nossa segurança É verdade, Luiz Como o Luiz bem falou Não é um ladrão Não é um batedor de carteira São criminosos de alta periculosidade São criminosos que fazem o tráfico acontecer São eles que ficam lá nas suas mansões Mas eu tenho certeza Que agora com essa divulgação aí Das imagens dele Das fotos dele Eles vão se esconder no esgoto Que é lá o lugar De onde eles nunca deveriam ter saído Porque não são gente Trabalham com tráfico de drogas Não são gente São bichos Que faz Há muitas famílias aqui Não só do Amazonas Mas pra todo o Brasil Vamos agora, meu amigo Falando Informando Eu falando aqui que não são gente Eu vou pra outro monstro agora Eu não sei que passe na cabeça de uma pessoa De fazer tal monstruosidade Duas pernas Exatamente Duas pernas Foram encontradas por populares Em um beco lá na Compensa Quem conta essa história melhor pra gente É o Taciso O rapaz que não dorme Segundo a Kils A mãezinha dele Coloca aqui na tela As pernas foram encontradas Aqui no beco dos escoteiros Bairro da Compensa Zona Centro-Oeste da cidade Depois que a perícia isolou a área Uma jovem Que morava aqui no mesmo bairro Veio ver os membros Isso porque a mãe dela Estaria desaparecida Ao ver as pernas A jovem se desesperou Porque ela reconheceu Os membros da mãe Por uma tatuagem Um M Na perna da mulher A vítima foi identificada Como Marcilene Cardoso da Silva De 43 anos Onde estão os outros membros da mulher? Um mistério Agora a polícia civil Vai investigar o caso Por meio da delegacia Especializada em homicídios e sequestros Obrigado, Taciso O restante vai aparecer Isso é uma demonstração Que eles fazem Eu não estou aqui acusando As pernas dessa jovem aí Acusando ela De ser De ter envolvimento Com o tráfico de drogas Não estou Mas, meu amigo Isso Dificilmente Não tem relação Com o tráfico de drogas Talvez seja Alguém que tenha denunciado Seja alguém Que não goste Dos vagunos lá próximo Agora eu quero dizer o seguinte A polícia está lá presente Esteve lá presente Ontem à noite Polícia civil Vamos continuar Marcando presença Porque eu tenho certeza Que naquele beco ali Devem vender drogas Os moradores lá do beco Os moradores ali da redondeza Devem saber Que eu estou falando a verdade Então vamos prender Vamos correr atrás E da forma que viram Esse tronco E essas duas pernas aí Eles vão continuar Amedrotando Todas aquelas pessoas Que lá viram Que lá moram Então peço Mais uma vez Polícia Vamos bater em cima Desses marginais E como eu digo sempre Não adianta prender Não adianta prender Luiz Tamanha monstruosidade Infelizmente Ou felizmente Eu não sei Por horário Não sei o que você está vendo Na sua casa Nós não podemos mostrar A nitidade Ai que dizer Mas São Duas pernas Luiz É O tamanho da monstruosidade Que leva uma pessoa A fazer isso Infelizmente É o que vem acontecendo E eu espero Que não volte a acontecer Né Valdir Porque é complicado O que nós estamos vivendo Aqui em Manaus Vamos mudar de assunto Olha Ação conjunta Entre o 19º DIP E a 19º CICOM Para combater roubos A ônibus Mostra resultados E você vai acompanhar Agora com a Bárbara Mitoso Coloca ela aqui na tela Bárbara Seja muito bem-vinda Ao programa Na Mira Minha amiga Resultou E trouxe aí Claro Notícias boas Eu espero Para a população Olá Luiz Olá Valdir Bom dia Para você que está Acompanhando o programa Na Mira É isso mesmo Notícia muito boa Porque uma pessoa Foi presa Um homem suspeito De ser assaltante De ônibus De transporte coletivo Mas isso também Foi possível Por conta de uma Força-tarefa Luiz Que está sendo feita Desde o ano passado Para identificar Essas pessoas Identificar Esses criminosos Que constantemente Na verdade Todo dia Tem relato De assalto A ônibus As pessoas Estão indignadas Com isso E aí a gente Tem uma resposta De que a polícia Está sim Trabalhando em cima Disso E eu vou falar Sobre essa força-tarefa Com o delegado Rodrigo Barreto Que está aqui do meu lado Que é titulado Da seccional Oeste Muito bom dia Seja bem-vindo Ao programa Na Mira Conta pra gente Um pouco sobre Essa força-tarefa Como é que está funcionando E já restou aí Nessa primeira prisão Bom dia Com a crescente Desses roubos Desde o ano passado Nós vimos a necessidade De se criar um grupo De trabalho Específico com roubos Dentro de coletivo Já que é muito difícil Para uma delegacia de bairro Pelo efetivo Que tem pequeno E com uma enorme quantidade De crimes Se dedicar a só Um tipo de crime Então montamos a força-tarefa Que hoje é composta De seis delegados Coordenado pelo doutor Delegado Orlando Amaral E nós Com essa força-tarefa Identificamos 108 autores Até o momento E é feito um trabalho Conjunto Com todas as delegacias A gente analisa as imagens A gente ouve vítimas Ouve testemunhas E em alguns casos Nós pedimos as prisões E nós já vimos Cumprindo prisão Desde o ano passado Nós já estamos cumprindo Prisão desde o ano passado Só que prisões esporádicas A prisão de hoje Foi um resultado De um catálogo Montado nesta delegacia Em que Identificaram Três autores De crimes diferentes Então o doutor Guilherme Representou pelas prisões Teve isso na primeira prisão Teremos mais prisões Podem aguardar Nosso objetivo É que mais autores Sejam presos Permaneçam presos Por quê? Para que pedagogicamente Funcione como desestímulo Aqueles que resolvam roubar ônibus Achando que é mais fácil Que perdurem por um bom tempo presos E desestimulem os demais Infelizmente Temos muitos menores Em fatores envolvidos Os menores não podem ser presos E se apreendidos Menores ficam com curto tempo Com a liberdade restrita Atrapalham o nosso trabalho Eles têm atuado Cada vez mais De maneira agressiva Cada vez mais Eles atuam Em grupos Mas nós não vamos Descansar Baixar a cabeça Vamos trabalhar sempre Tentando prender Como essa foi a primeira De diversas que teremos aí Podem esperar E a gente espera Com certeza Que tenham muito mais prisões Muito obrigada Pela sua informação Delegado E aí para falar Sobre a prisão Desse rapaz Um jovem de 18 anos Como o delegado Rodrigo falou Infelizmente Cada vez Os mais jovens Estão aí entrando Nesse ramo do crime O que é muito triste Mesmo essa estatística E esse jovem De 18 anos Foi preso Estou aqui com O doutor Guilherme Torres Que é do 19º Distrito Integrado de Polícia Delegado Delegado Como que vocês conseguiram Prender esse rapaz O Felipe Henrique Como o doutor Rodrigo falou Nós temos aí Um livro Onde nós temos O resultado do trabalho Da Força Tarefa E aqui eu queria Enaltecer o trabalho Do plantão Que foi quem emprestou O primeiro atendimento Que no momento Em que as vítimas Compareceram Foram sete vítimas Compareceram Aqui na delegacia Analisaram Todas Essas imagens E conseguiram fazer O atendimento Para eliminar E o reconhecimento A partir daí Foi passado Para o expediente Onde a equipe Fez um levantamento Já complementar E conseguimos Representar pela prisão Como o doutor Rodrigo falou Ainda tem outros três De casos diferentes Que vão ser Que também é resultado Da Força Tarefa Que nós conseguimos Os mandados de prisão E nesse dia Agora em janeiro Num evento criminoso Eles subtraíram Estavam com arma de fogo E também arma branca Subtraíram relógios Celulares E a renda do coletivo Normalmente eles param Ali em uma parada No final da Ponta Negra E descem para o Santo Agostinho Para a compensa Então na tarde de ontem Nós resolvemos Deflagar a operação Junto com a polícia militar Que fez o seu papel Constitucional Que é o preventivo Fiscalizando Enquanto que a polícia civil Fez o trabalho De polícia judiciária Cumprindo o mandado De prisão E assim nós conseguimos Ter êxito nessa prisão Ele vai para a audiência De custódia Onde não vai ser Questionado Se ele vai ser libertado Se é liberado ou não Vai ser questionado Só aspectos referentes A prisão Ele permanece preso Agora só um detalhe Né doutor Guilherme A ousadia dele Ele foi preso Na residência Inclusive próximo Onde ele tinha cometido O roubo Muito audacioso Ele é daqui da área Do Ilírio do Vale Inclusive Foi encontrada Uma trouxinha De droga Na casa dele Já estávamos monitorando Ele ficava ali na frente Usando droga Com outros compassos Mas aí na tarde de ontem Achamos o momento ideal Que ele estava ali Sabemos que ele estava Naquela localidade E feitamos a prisão Obrigada delegado Pelas suas informações Então é isso Luiz, Valdir Nós vamos aguardar Mais prisões Por conta desse catálogo E também O êxito Da polícia Com relação A prisão Desses assaltantes Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Muito obrigado Aos delegados Tanto da seccional Oeste Quanto também O doutor Guilherme Que estão fazendo Um trabalho belíssimo E a gente espera Que dê frutos Daqui pra frente Principalmente Porque as aulas Estão começando E vai ter estudantes Pra tudo quanto é canto E trabalhadores Buscando cada vez mais Oportunidade de emprego E olha Isso mostra Pra bandidagem Que aqui em Manaus Eles não tem vez Valdir É contigo meu amigo É isso mesmo Luiz Dá o mínimo De segurança Uma sensação De segurança Para os usuários Dos coletivos E agora meu amigo Vamos pra outra matéria Recentemente Foi ao ar Uma matéria Que falava Das ondas De assaltos E roubos E roubos em Tefé Que preocupante Que estava acontecendo Com o município Agora um supermercado Foi assaltado E bandidos Levaram simplesmente Onze mil reais Marcelo Macedo Vai contar melhor Pra gente Exatamente Foi às 17 horas Da última quarta-feira Que este supermercado Foi assaltado Quatro criminosos Fizeram parte Desse esquema O interessante Que um deles Sai da motocicleta Entra no supermercado Coloca a arma Na cabeça Da vítima E rouba Onze mil reais O interessante Que um funcionário Do supermercado Foi atrás Desses criminosos Só que ele acabou Sendo atingido Com um tiro Na coxa Ele segue internado Num hospital regional De Tefé À espera De uma cirurgia A polícia civil Segue investigando o caso Eu volto com você Ao estúdio Obrigado Marcelo Tá vendo? Meu amigo Agora uma coisa certa Ali alguém Passou a fita Fita É o que eles chamam Na gíria deles Alguém falou Que aquela mulher Estava com dinheiro Ele falou Exclusivamente Na sacola Onde estava a grana Então pergunto Doutor Que vai investigar O delegado Que vai investigar Vamos ver aí As pessoas próximas A essa mulher Próxima aí Ao supermercado Ou ex-funcionário Ou funcionário Nós não podemos Acusar ninguém Sem ter prova Mas veja só Além de levar Os 11 mil O proprietário Ainda levou Um balaço Na perna Aí quando a polícia Pegar esse cara Esses cabras Né Esses maginais Esses vagabundos Não pode fazer nada Mas Mas Eles podem atirar Eles podem levar Teus pertences Só não pode É ser agredido Luiz Como já havíamos falado Não só Tefé Não só Coare Não só Manacapuru Não só Iranduba É em todos os municípios De Manaus Do Amazonas Perdão E Manaus Também Está A mercê Da bandidagem Com certeza Valdir Olha só Deixa eu dizer uma coisa Pra você Por isso que é importante A sua denúncia Tá certo Por isso que é importante Se você tem detalhes De quem possa ter feito Este roubo Quem possa ter comprometido A vida de alguém Entre em contato Com a polícia Pra ajudar Esse caboclo Aí ser preso Agora vem cá Camarada Vai roubar Diretamente Na pessoa Que está Com uma sacola Onde tem 11 mil reais Será que ele não sabia? Será que Que ele foi lá Não? Foi uma oportunidade De roubar Alguma coisa Que eu tive lá Roubei E aí Deus me abençoou Porque Deus abençoou Deus abençoou Criminoso Aí Deus me abençoou E era 11 mil reais Isso é fita passada Meu povo Mas cabe à justiça Cabe à nossa polícia Saber Quem passou Essa fita Quem está envolvido E prender Os envolvidos Tá certo? Agora vem pra cá Comigo meu povo Porque eu vou direto Pra Manacapuru Onde o logo Da informação Já está a postos Aí Meu amigo Você está em Manacapuru Mas a notícia É de Jutaí Porque lá o bicho Está pegando Não é não Marcelo? Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia a todos Que acompanham o programa Na Mira Aqui pela TV em Tempo Exatamente Na região Na micro região Do Alto Solimões No município de Jutaí A polícia militar Conseguiu prender Um homem suspeito De tráfico de drogas Esse homem estava trazendo Toda essa droga Do município de Tonantins Para o destino dela Para Manaus Só que ele resolveu Tracar a lancha Lá no município de Jutaí E os policiais Estavam fazendo Um patrulhamento De rotina Quando avistou Esse suspeito Ficou nervoso E no momento Ele olhava pro lado Olhava pro outro Ficou dentro da lancha E os policiais Entraram na embarcação E questionaram Algo dele Ele ficou nervoso E os policiais Disseram assim Mostra o que tem Dentro dessa mochila E ao abrir Olha só O que os policiais Encontraram Dentro do município Dez tablet Supostamente De pasta base De cocaína Além de uma quantia De mais de R$ 1.500 Em espécie Essa droga E com certeza Segundo a polícia Eles estão Iam ser distribuídos Naquelas regiões Redondezas Ali do município Nas comunidades Inclusive O Baldi estava Até essa semana Que geralmente Os traficantes Eles pegam Todo esse material Essa droga Pra distribuir Nos ramais Nos municípios próximos Então a casa dele caiu Ele recebeu Vorte de prisão E foi levado Para a delegacia De Jutaí Onde foi voado Por tráfico de drogas E vai ficar A disposição Do poder judiciário Não adianta Não adianta Luiz Não adianta Valdir Porque a polícia Está 24 horas Nos portos Portos da cidade De todo o estado Do Amazonas Atentos Para qualquer Movimentação De traficantes De traficantes Suspeitos Trazendo Transportando Drogas Nos municípios Do estado Do Amazonas Mas a casa Desse camarada Caiu E agora vai passar Um bom tempo Atrás das grades Volto com você Aí no estúdio A aviação Criminosa Desses bandidos Valdir Ajudando No tráfico Que levou a óbito Uma menina De 15 anos Lá na cachoeirinha Morreu depois de ser Atingida Com um tiro De bala perdida Não sei se é Bala perdida Não diretor Porque é o seguinte Nós sabemos De onde veio Tá E as pessoas E outras pessoas Ficaram feridas Quatro pessoas Ficaram feridas E foi mais um tiroteio Na cidade Dessa vez Na cachoeirinha Lívia Foi a segunda Vítima de bala perdida Morta Só em janeiro A Bárbara esteve lá De Coloca a Bárbara Aqui pra mim Por favor No velório Familiares e amigos Compartilhavam Sentimentos de tristeza Dor E revolta É de muita revolta Porque Ela tinha Pernas 16 anos Tinha uma vida toda Pela frente E foi interrompida Por conta de negligência Lívia Leite Pontes De 16 anos Foi velada Na igreja Que frequentava Com a família Desde criança A pastora Recordou A alegria Da estudante Era aquele tipo De pessoa Que se tivesse Um lugar triste Onde ela chegava A alegria Chegava junto Lívia foi morta Por uma bala Perdida na cabeça O assassinato Aconteceu na rua Marquês de Silveira No bairro Cachoeirinha Zona Sul De Manaus De acordo com informações De testemunhas Um homem estava Pinchando a sigla De uma facção criminosa No muro desta quadra Quando um carro Que passava mais de uma vez Inclusive Nesta avenida Parou Alguns homens Desceram do veículo E começaram a atirar Contra o rapaz Ele saiu correndo Para tentar se proteger Só que ele foi em direção Aquele bar Que estava cheio De pessoas Se protegendo Da chuva Foi nesse momento Que Lívia Para saber Quem foi que cometeu Esses crimes Cobrar do secretário De segurança Nós queremos Resposta Não só o Namira Não só o Namira Nós queremos Resposta A população De Manaus A sociedade daqui Está querendo resposta A secretária Então vamos botar Assim a equipe Para trabalhar O pessoal aí Pô, o pessoal Da Força Tática Vai próximo Esses marginais Vamos sair de madrugada Vamos sair de manhã Vamos sair de tarde Vamos encontrar Esses marginais Estão vendendo drogas Porque eles não param É só entrar Em qualquer beco Aí dessas ruas Que eles estão vendendo drogas Vamos dar uma resposta Para essa família Por favor Não é só o Valdir Que está pedindo Não é só o Luiz Não Toda a sociedade De Manaus Merece uma resposta Luiz Olha Com certeza Luiz Não tem nada a ver Com o tráfico de drogas Foi mais de uma vítima Que conforme a matéria Foi citada A segunda vítima Isso é inaceitável Não é a primeira vítima É a segunda vítima De bala perdida Que morre aqui em Manaus Então a gente espera Respostas Mas vamos mudar de assunto Porque meu amigo Nem as instituições públicas Estão Né agora Nem as instituições Estão seguras Tem médico agora Tem técnico É toda uma estrutura Que está sofrendo Com a insegurança Dentro do hospital 28 de agosto Eu vou ao vivo Com o André Modesto Coloca aqui ele Ele que hoje está Fantasiado de Mari Mari, Mari Meu amigo Deixa eu contar Uma coisa pra você O André Modesto Vai entrar ao vivo Pra falar De um camarada Que se fingiu De paciente Entrou no hospital E fez um arrastão Lá dentro André Modesto Conta essa história Pra gente Muito bom dia Luiz Bom dia Valdir Você falou que eu estou de Marim Me disseram que eu estou igual O Teletumber De novo De novo Seria eu Diga o Ic Você seria Ai meu Deus do céu Já imaginou Tem a Lala E tem o Paul Tu escolhe isso Tu quer ser a Lala Ou quer ser o Paul Eu prefiro que você seja O Paul E o Valdir seja a Lala Pra gente dançar De novo De novo Mas olha Luiz A situação aqui No 28 de agosto É tranquila Agora pela manhã Mas Na madrugada De ontem pra hoje De quinta pra sexta-feira Pra volta de meia-noite e meia Ou seja Trinta minutos Já da sexta-feira Um elemento Teve uma brilhante ideia Ideia de jirico Ele chegou aqui Na recepção do 28 Fez uma ficha Dizendo que eu estava doente Imaginou o negócio Já imaginou o negócio desse? Ai eu estou com dor Do aonde? Não sei onde está doendo Ai o seguinte Fizeram a ficha E ele aproveitou O silêncio Do 28 de agosto E subiu Subiu Foi até o quarto andar Olhou pra um lado Olhou pro outro Todo mundo Puxando um ronco Os pacientes Dormindo tranquilo Tinha tomado medicamento E também As acompanhantes Dos pacientes Dormindo também E o camarada Chegou lá E vapo Pegou um telefone celular Na hora que ele vai saindo A moça acorda Deus acordou a moça A moça acorda Que te roubaram E ela pegou Desceu pela escada Chegou primeiro Do que o elevador Chegou aqui embaixo Comunicou a segurança Pegaram o camarada Aqui na saída Prenderam o cara Segurar Entregaram pra polícia Ele tem 30 anos de idade Está no 12º de cintura Entregado de polícia Dizendo O que que tava acontecendo Eu acho que a mente dele É Uma mente Diabólica Porque como é que o camarada Entra numa unidade de saúde Do 28 de agosto Pra roubar os outros Rapaz Algum comentário Luiz Ou Valdir Muito obrigado Vandele Modesto Daqui a pouco Qualquer situação Ou atualização Aí Você entra aqui conosco Tá certo Grande abraço Vandele Modesto Olha só meu povo Não é a primeira vez Tá certo De assalto Em instituições públicas Não é Nós tivemos Tá certo Lá na Lá próximo A procuradoria geral Onde Uma procuradora Foi assaltada E foi baleada O caboclo entrou lá Ninguém viu Ninguém conhece E lá Conseguiu roubar Conseguiu furtar Ainda deixou uma pessoa Ali né Baleada Deixa eu dizer uma coisa pra você Em nota A Secretaria Estadual de Saúde Informa que a orientação Da direção É que os pacientes Informem A segurança do hospital Qualquer situação Suspeita E reforça Que o hospital Possui serviços De ouvidoria O qual o acompanhante E pacientes Podem utilizar Para queixas Denúncias Elogios Ou qualquer tipo De manifestação Eu tô chegando Aqui perto Do meu amigo Valdir Porque a gente vai Pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Mas antes Quero mandar um abraço Pro meu amigo Denivaldo Oliveira Garotinho de Maués Que tá assistindo Pela live Há também O meu amigo Túlio Ferreira Que também está nos acompanhando Pela live Juntamente com uma grande Quantidade de pessoas Valdir Aproveitar também E mandar um abraço Um alô Para o Ozeias E todos os nossos amigos Motoboys Aqui do Manaus E pra Mira Lá do Carreiro da Vaga Vamos embora Luiz Vamos embora Daqui a pouco a gente fala Sabe aí não Tchau